Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu parei uma entrevista bem legal para a gente assistir juntos, espero que vocês gostem e bora com o vídeo. Tem um sistema com o Arce, porque para o Arce chegar no fundo, para usar a melhor qualidade que tinha o Arce, alguém tem que cobrir. O Arce pelo meio, chutando para o gol, batendo falta, sempre era o Galeano. Marcão, então também, os dois, eu também. Muitas das vezes que eu jogava, que eu tinha a liberdade de passar, muitas vezes foi o Galeano que antes do jogo ele não era o Filipão que falava não. Ele falava assim, Júnior, pode ir que aqui eu seguro a bronca, eu cubro. Então assim, muitas das vezes que eu tinha aquela liberdade de atacar, não era o Filipão fazer isso falar. Lógico que eu tinha a liberdade que ele me dava, lógico, mas dentro de campo o Galeano foi muito importante para que eu realmente jogasse bem e ajudasse lá na frente. Essa coisa do ambiente que ele citou, os três baianos, a importância dos três baianos. Mas tinha mais gente. Tinha mais baianos. Tinha o Nenê que adotaram, esse grupo tinha Nenê. Nenê do Rio, né? Nenê do Rio, né? Nenê do Rio, né? Nenê do Rio, né? Nenê do Rio. Nenê do Jax. Nenê do Jax. Nenê do Jax. O Jax são baiano também, né? Nenê do Jax. É, Maranhense. 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 Tinha Pedrinho. Ah, o Pedrinho. A música, a música, num jogo decisivo, é pra você relaxar. Nenê? Tipo assim, às vezes parece que você tá fazendo isso aí, né? É. Antes do jogo, porque é desrespeito ao adversário, porque você não tá ligando, não é. É, porque você é um ser humano, você tá tenso, é o jogo de uma responsabilidade do caramba. Então você canta uma música, dá uma brincada ali pra você esquecer esse lado emocional, porque senão você não aguenta. Psicologicamente você não aguenta da pressão que é. Né? Então tinha esse pessoal que a gente... Por isso que a gente fala que era muito importante ter esses caras, porque parecia que nós tivéssemos indo pra uma festa. Deixava pra sofrer dentro do campo. Mas antes, vamos cantar, vamos dançar, vamos zoar, mas vamos correr dentro do campo. Era isso que fazia, né? E foi só esse grupo que fez. Claro. Né? Tipo, na seleção também. Eu me lembro de vocês indo na seleção de 2002 pro ônibus, entrando no ônibus pra final contra a Alemanha, também num batuque danado. Uma das raras vezes. Eu acho que eu até já te disse isso. Que eu fui pra um estádio certo de que um time venceria o outro. Ia ganhar. É, nós não tava tão certo assim, mas... Vamos cantar, né? Vamos cantar. Não tá tão certo, mas vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar os mares espantos. Já te disse. Hã? Você ia falar alguma coisa? Não, não. Alegria mesmo no vestiário. Não, eu achava que ia ganhar. É. Eu achava. É, mas depois chegavam essas daí no vestiário aí também. É maravilhoso, cara. E ao contrário também, em 98, quando perdemos o Mundial, nós íamos sempre cantando. E aí, depois do problema do Ronaldo, né? Nós fomos... O ônibus foi... Isso influencia, não tem jeito. Muito, muito, muito. Do bem ou pro mal. Muito. É. Essa... E aí, pessoal? Gostaram da entrevista? Essas entrevistas do mundo do esporte é muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like. Comenta. Dei muita risada com essa entrevista. Espero que vocês também tenham gostado. No final do vídeo, no card, vai ter uma muito legal. Quem gosta de jogos de Pokémon, se inscreve no canal Cicudário. E até a próxima. Um super beijo.